Me preocupa porque o que parece que acontece aqui no nosso país é que as pessoas que prezam a família, o respeito à tradição, são geralmente pessoas que não respeitam a liberdade das outras pessoas. Isso é uma coisa muito complicada, porque eu não quero ter uma boa família e, de repente, ter um evangélico que, de repente, vai me dizer que as atitudes que eu tomo são erradas e que eu vou para o inferno, ou então ter, como nós tivemos recentemente, um governo de direita que não respeita a liberdade das pessoas, que prende as pessoas. Tudo isso que nós sabemos que aconteceu no Brasil recentemente e justamente nesse período dos anos 70, e que são pessoas que se utilizam dessa bondade, dessa questão do respeito da família, dessa coisa boa que a família tem, para se colocarem como superiores, como se eles tivessem uma superioridade moral em relação às outras pessoas. E, de repente, a minha opinião é a seguinte, família é importante para todo mundo. Não só porque eu vou ser um evangélico ou sou um militar que está matando gente, prendendo gente, entende? E, de repente, eu acho que fica uma confusão, tipo assim, sabe? Não, eu sou humano, eu mereço amor também, eu mereço respeito e tudo. E não preciso ser necessariamente um fascista para valorizar coisas que são importantíssimas na minha vida, na vida de todas as pessoas que vivem em comunidade e que querem viver em paz.